Olá! Como é que estão? Fichas? Eu estou! Vim aqui à Bugged Media gravar a série Naruto Shippuden! Até parece ser falado japonês, mas não. Quando fui dobrar com a apresentação e não sei o que, estava super profissional. Mano Francisco Fernandes, estou aqui gravando a Bugged Media, a série e tal, tal, tal. E pensei, ah tá, parvo! Vou gravar a personagem Madara, entre outros, porque tenho mais. E... fiquem aí connosco. Bora? Bora. Claro que bora. Podem ser reforços, mas realmente não passam de pedras no sapato. Ei. Podem ser reforços, mas não passam realmente de pedras no sapato. Sapato. Falta um portão para chegar ao oitavo, portão da morte, não? Unsultas-me ao não trazer o vapor vermelho. Ei... Está aqui uma câmara. Até já tenho a minha garrafa sem rótulo para não fazer publicidade. Eu hoje a trazem-me, então saí de casa e não consegui tomar ducho. E quando saio de casa e não tomo ducho de manhã, não consigo acordar. Então estou assim meio tipo com os olhos colados, sabe? Bem, continuando. Naruto. Não deixem que as esferas pretas ao... Ah pá, não é esta voz. Espera lá. Não deixem que as esferas pretas ao bastão os toquem. Não acredito que o gai conseguiu dominar os oito portões interiores. Eu falo assim. Se eu gritar fico com a voz assim, percebes? É mais aguda. E a colocação tem uma espécie de um tão, não é? Do que se eu gritar e ficar assim. Se eu gritar e ficar assim. Não deixem que as esferas pretas ao bastão os toquem. Está feito. Não deixem que as esferas pretas aos bastões os toquem. Ou o bastão. Não deixem que as esferas pretas aos bastões lhes... Ah, ou o bastão. Por que é que eu quero mais bastões? Não deixem. Não deixem que as esferas pretas ao bastão lhes toquem. Eu não acredito que o gai conseguiu dominar os oito portões interiores. O que é isto? Ah, tenho que fazer uma despedida, não é? Yes! Não fui bueda louco? Eu achei bueda louco, pessoal. Até já. Olha já agora, deixo o apelo a miúdas giras que vivem em Londres. Que querem gravar um videoclip de borla. E aí disse-te borla. Estás-me a dizer que ele vai cortar isto. João, não vais cortar isto, não é? Isto vai ser editado, mas tu vais deixar esta parte. Magi o vídeo. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch.